Música Neste tutorial vou ensinar como fazer esta cômoda Vamos usar o frambor, que também é conhecido como papel pluma O papelão, ambos darão o mesmo efeito no final Papel contact, estilete, régua e para colar pode ser cola quente, cola instantânea ou até mesmo alfinetes Mas não se esqueça, chame sempre um adulto para ajudar Vamos começar com dois pedaços de 21 x 11 cm Depois em somente um dos pedaços faremos dois recortes por onde vai passar a gaveta O recorte é de 7 cm x 3,5 Feito isso, vamos encapar os pedaços no papel contact preto Todos os outros pedaços a seguir também já foram encapados Agora vamos colar um pedaço na parte de trás, na altura da gaveta Isso vai ajudar a segurar melhor elas Agora vamos recortar dois pedaços de 15 x 6 cm e colar desta forma Agora com um pedaço de 20,4 x 6,6 cm Vamos colar tampando o fundo da cômoda Com um pedaço de 20,4 x 6 cm Vamos colar na parte de baixo entre os pés da cômoda Com um pedaço de 22 x 7 cm Vou colar na parte de cima da cômoda Chegou a hora de fazer as gavetas Vamos cortar um pedaço de 7,6 cm E mais dois de 6 x 3 cm E colar um de cada lado desta forma Com um de 6,4 x 3 cm Vamos fechar E com um de 8 x 4,5 cm Vamos colar E essa vai ser a frente da nossa gaveta Vou colar uma pedrinha de strass Como puxador da gaveta E não se esqueça de repetir o mesmo processo Para fazer a outra gaveta Coloca as gavetas nos lugares E com dois pedaços de 8 x 4,5 cm Vamos colar Assim vai ficar duas gavetas que abrem de verdade E duas fakes E está pronta a cômoda Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal Até o próximo vídeo pessoal Tchau 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 Tchau